Fala aí, desgraça! As lives estão acontecendo naquele site famoso, cê sabe qual que é, né? Links eu vou deixar sempre nos comentários. Então, galerinha, aguardo vocês lá nas nossas nubadas, hein? Valeus! Essa é a propaganda da live mais batata da Twitch brasileira, twitch.tv barra Mario Pertini, reviews de games indies ao vivo, paladins, spam, de ranking casual com a galera. A história live que só não é mais velha que uma tusca gurizada. Venha conhecer o piroquinha todo dia a partir da meia-noite, tamo por aí e outras horas também. Sai daí! Essa brotagem. O bonézinho é porque eu sou o crime agora. Ai! E foi o viado. Ué, só pode ter sido o filho da puta. Não era pra pegar você na era, foi mal. Não, gravei, gravei. Com áudio e tudo. Tá gravado. Mas eu não vi que você tava no carro, gente. Vai, Tio, faz aqui. Se é opar. O cara tá chegando aí, Tio. Nós já upei. Tá bom, gente, tá bom. Já upou? Vou fazer. Tio. 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 Opa. Tá grato. Tio. Dá. Tio. Tá grato. Tio. 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 E aí E aí E aí E aí E aí E aí e eu fui ver se ele tava você foi tentar pegar ele para colocar no caminho do outro colega eu não consigo 250 foi isso mesmo mas você vai não foi pegar não foi pegar a carteira lá dele lá olha o Sonya Blade aí esse Sonya Blade Cadê o possuído seus fujão tava apanhando fugiram né e rapaz tá lá já tem dois em cima dois em cima vocês começaram a jogar hoje os cara vai o ponto ali eu vou para lá tem só cinco pessoas lá só eu não sei o que que eu fiz é um problema que ele matou com a sua pisada eu matei a federa aqui eu tô de cotuno eu tô de cotuno né cara eu acho que ainda tem mais um aí é um pulou um pulou desceu desceu tô subindo calma aí tô aqui embaixo caralho mano olha aí não tá mais nossa eu detesto essa arma que você tava todo eu também o que eu tô enjoado de jogar com as armas tem que trocar de arma cala a boca não te perguntou mas também a peça se vocês quiserem fazer o objetivo para ficar a vontade tá para ficar à vontade né você é bela já me fala quantos você vai deixar que eu potei três aqui E aí E aí e rapaz tá um fiapo que eu também irlandam na não no posto nananana a dananana posto o이가-o-o-o-o-o à nada 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 da lá foi na Last атель tá contamar né ele tá ativa e Cadê ele? Corre o que sabe Olha lá, está lá fora Dei outro tiro nele Olha o bicho corre mesmo Não, eu Ih, morreu Caraca Caralho, mano Olha o Pepeca Pepeca do mal Não deixa não Pepeca do mal Não deixa não Ih, agora Eu preciso aprender a prestar atenção na visão Arrombado, viado Que arrombado Tá, não tá, tá, não tá Cadê eles? Ali Morreu O outro aqui, quase morri Tem um em cima Tem um em cima Um em cima daquele Eu não consigo, eu tô miadaço Ó, tem um miado aí entrando aí Não tô vendo aqui Não, não, eu tô chegando nele aqui Ele não vai, ele não vai ter coragem Morreu, 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 morreu Morreu, morreu, morreu Cadê o outro? Cadê o outro? Não tô vendo, não tô vendo Aqui Morreu, morreu, morreu É o duro de matar, morreu Era ele mesmo Que eu dei um tiro Cadê, 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 cadê Pô, bicho Conhece o mapa como ninguém Né, velho, pra poder Esconder Atrás de pilastra Tudutututututu Eu vou deixar o carro aqui De respaldo Ô, pepeca, cuidado, pepeca Ah, pepeca Pepeca que inchada O pepeca tá no mesmo lugar, beado Deixa que eu vou na frente Se eu morrer tu já sabe que tem gente Ah, esse é Ó, ó Aqui, tem um aqui Já não tem mais Tem mais um, tem mais um Tem mais um, meu Deus eu acho que ele tá dentro ali do outro Use trulha Ai Ai aqui 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 Nossa esse é muito dolby Olha esse duro, alltså matar thalwan? Caraca ele ficou second time Travou de novo Travei de novo Travei de novo Travado Tô travado Caralhor Travado O業 Exger Os teáticos Tch. Não sim coupé É o PDP te matar Não sei que que é não Dias, fala a verdade Dias tch. Quem que é que é, eu ia details Não, não é isso não, é travado de... Ah, voltei. Ainda dei 40 de assiste ainda. Apareceu o assiste ainda, cara. Apareceu, apareceu. Eu voltei, eu voltei, não caí não, travou, mas não... Ó, nós matamos 3, 3 e 7. Ó, fica andando na minha frente, tá saindo na minha frente. Caralho, não dá hit no cara, é isso? 50 tiros, nem ele me acerta, nem eu acerta ele. Ah, já sai daí, velho. Dá malu, maluco, tá acima lá, mano, eu tenho que tirar maluco. Tem um que tá ficadaço esse nerd aí, ó, esse nerd, vai. Ai. Nossa, mais um tiro, não tá aqui. Não, não tá não, não tá não. Ai, ai, ai. Agora eu que tô quitado. Que cadão, que cadão. Caralho, eu tô teleportando, mano. Madei um, matei um. Eu tô teleportando, mano. Caralho, 50 tiros mais a Ripper, velho. Ele desceu. Correram. Ah, vou ficar aqui. Mas eles tão perdendo, o que adianta eles correm, cara? Ô, fila da puta. Que susto arrombado. Cara, acho que a gente vai correr atrás deles, não é que a gente tá ganhando? Chamou o boneco. Ô, louco. Como assim? Chama, chama ou não chama? Esse cara tá querendo brincar, não é? Aí, cuidado aqui atrás, Chico. Agora eles tão querendo vir, né? Tá de sniper. Me deu um de joio. Bora, dá. Hum, 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 hum. Hum, 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 hum. Hum, 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 hum. Hum, 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 hum. Ah, tá teleportando muito, velho. A minha não, tá com dois tiros, mas essa arma, pelo jeito, eu não tô acertando as coisas. Hum, hum, hum. Criminal Malux, Lulu criminal Malux. Nossa, você tem meio ridículo que a Nathalia confi... Transcrição e Legendas Pedro Negri